Então o impulso da lua funciona 3 dias antes? Não, não, pera lá. Então o impulso da lua acontece, a lua vai ter a fase dela, que é 6 dias e meio que ela vai passar em cada fase dela. Nova, crescente, cheia e minguante. Mas quando ela está na cheia, ela está no seu ápice. E quando ela está no seu ápice, com o impulso para cima. E aí exclusivamente quando você está 3 dias antes da lua cheia, você tem esse impulso para a maior produtividade, principalmente na parte... Um ambiente úmido. Exatamente, um ambiente tem que estar úmido, influenciando essa parte da flor da planta, da questão da flor. E aí para ela fazer essa influência, a constelação tem que estar na constelação de raiz, para poder ela ter essa influência aí no terceiro dia. E aí E aí